Estou aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Clara Nunes, onde está sendo reencenado o espetáculo Enfim Nós, direção do Cláudio Torres, mas agora com um novo casal de atores, que é a Fernandinha Vasconcelos e o Cássio Reis, que eu já vou agradecendo vocês estarem recebendo a gente aqui. Obrigada. E aí eu queria que vocês falassem um pouco do espetáculo. Esse texto, apesar de ter sido feito há alguns anos, já é super pertinente, porque fala de relacionamento, quer dizer, coisa que está presente na vida de todo mundo. Então eu queria saber como é que está sendo para vocês. Eu acho que tudo que é atemporal, assim, é muito bom. Eu acho que por isso que a peça está há 10 anos em cartaz e ela é um sucesso por si só. E eu gosto muito de falar sobre relação humana, independente de ser uma relação entre o casal mãe e filho. Eu gosto muito porque, inevitavelmente, essas situações, elas levam a uma comédia. É a comédia da vida real, né? É verdade. A vida real da alheia, né? Porque é bom também estar risada com a desgraça dos outros, com as discussões de relações que as pessoas têm, né? É, porque as pessoas acabam se identificando. Porque relação humana é relação humana. É isso que eu ia falar. A gente que assiste acaba que ri de si mesmo, né? Porque você vê situações ali que você diz, caramba, como é que pode, né? A gente... Quem nunca culpou o outro? Quem nunca deixou que suas frustrações fossem refletidas no outro para se livrar da própria frustração, né? Entre outras coisas que as pessoas fazem e se identificam muito. Isso acontece no espetáculo. Pra quem ainda não assistiu, eu queria que vocês falassem da dinâmica do espetáculo, que eu acho muito interessante, né? Uma coisa assim que já induz realmente a uma comédia, né? Que é uma situação meio que bizarra, né? Que vocês ficam presos no banheiro. Eu queria que vocês falassem um pouco como é que... Sem, claro, desvendar... Sim. É uma situação bizarra, mas pode acontecer qualquer um. Na verdade, assim, resumindo, o casal fica preso, trancado dentro de um banheiro. E, como todo casal, discute a relação. Não que você tenha que ficar dentro do banheiro para discutir a relação. Você pode discutir a relação no parque, no amigo, em qualquer momento, em qualquer lugar, sem hora para acontecer. E dentro desse cenário, literalmente, o enredo se desvenda nessa discussão de relação e o que o outro tem sobre o olhar de um ao outro, né? Nossa, enrolei tudo, mas é isso, né, amor? Não, eu entendi. Você entendeu? Mas sabe o que eu acho que é o bacana? O Bruno Mazil e o Claudio Torres, o Gonzaga, que foram os dois atores, roteiristas, diretores que escreveram essa peça? Eles têm muita noção de comédia. Então, o Claudio Torres trouxe o stand-up para o Brasil. E depois que eu encenei essa peça com o público, depois que a gente encenou pela primeira vez para a plateia, depois dos ensaios, eu entendi que ele tem uma dinâmica quase de um stand-up esse espetáculo, porque a plateia não fica menos de alguns minutos sem dar risada. Então, o texto, ele é um ping-pong quase de um stand-up, assim, na forma como ele é escrita. Claro que, assim, tem uma história, não é um stand-up, conta-se uma história desse casal, mas as tiradas de humor, elas são praticamente de um stand-up, né? Porque o público, eles reagem em menos de um minuto para outra piada, assim, fica sempre um looping de risada. É, a única diferença é que tem esse enredo de fato e que no stand-up o ator se relaciona com a plateia e no nosso caso a gente não se relaciona com a plateia. A gente conta uma história, a gente vive esse casal e a plateia que se relaciona com a gente, a plateia que fica ali de voyé de tudo que está acontecendo. O que eu acho bacana, né, e eu tive a oportunidade de assistir vocês aqui na estreia, é que como a Fernanda falou, né, é uma relação humana, antes de qualquer coisa, né, e que chega ao extremo, né, porque acaba lidando com situações até então inimagináveis, né, porque está você para ele e ele para você ali, trancar fiados, tipo, e agora, como é que vai ser? Eu só tenho você aqui, você só tem a mim, será que eu vou aguentar isso? Não é uma situação engraçada isso, né? É, uma situação engraçada é muito comum, né? Por isso que o ser humano, ele não suporta, né, nem a felicidade. Imagina ficar preso no banheiro com alguém. É, é, vocês chegaram a assistir outras montagens? Não. Não assistiram? Não assistiram. Pô, que bacana, né? Então vocês tiveram tudo que o Claudio passou para vocês, né? Sim. Foi a coisa totalmente neutra, né, que vocês fizeram. Mas estar num teatro comum esse tem as vantagens e as desvantagens, né? A vantagem é que o teatro é um teatro de sucesso, renomado, as pessoas frequentam bastante o shopping. A desvantagem é você dividir camarim com aquilo. Vem cá. Vem cá, Claudio. As pessoas estão começando agora e que vem, e que senta no colo espontâneamente. E aí, fica um clima, fica um clima, fica bem na entrevista dos amiguinhos. Você já fez a entrevista? Eu já dei, já foi. Já fez o espetáculo? Já fez o espetáculo? Já fez o espetáculo. Então vaza! Que maldade, que maldade. Olha, eu amo eles, eu quero dizer que eu amo eles e que a peça é muito legal e que vim muito com eles. Quem te perguntou? É porque a sua entrevista, você me fez sentar no seu colo. É porque a Claudio, a pessoa quer dar entrevista pela gente. Faz a peça hoje. Você viu aqui no teatro, no teatro Guara Nunes, vê os dois em cena, que é maravilhoso. Muito obrigada pela sua educação e desculpa a falta da equação. Não, não, essa aqui é o seguinte, a Claudio fazia um espetáculo com o Cássio e ela não tá conseguindo desapegar. Exatamente. Aí tá ficando você sendo a pessoa que não consegue desapegar, você tá vendo? Exatamente, não consegue, pediu para fazer a peça. Ela tava ali, quietinha, nem pistareta. Eu divido mais o camarim com a Claudio do que com a Fernanda, que é uma relação de palco mais antiga. Muito antiga, cara. Já vou mandar com Deus, tá? Obrigado por ter feito seu mexendo aqui com a gente. Fala em Bisbi. E aí temos também a voz humana, chega, porque já foi embora, já foi embora. E hoje as discussões no palco vão ficar mais intensas agora, por conta da Claudio do Hanna. E como é que tá sendo para vocês fazer esse espetáculo? Como é que eu posso dizer assim, em relação à expectativa do trabalho? É uma coisa que tá dando um resultado novo pra vocês? O fato de ser uma comédia, como você mesmo falou, né? O público ri muito, se diverte, se identifica. Sim, pra mim tá sendo uma experiência legal e diferente, porque eu nunca tinha feito comédia. E é uma coisa que eu gosto na minha carreira, que é uma diversidade, nas vertentes que a gente tem. E tá sendo divertido. Eu não costumo criar expectativa, porque eu acho que a expectativa, ela diminui o trabalho como ator. Você cria expectativas ao invés de criar possibilidades e estudos para o seu personagem. Então, eu não criei uma expectativa, mas era uma vontade que eu tinha ir nesse lugar da comédia. E realmente, tá sendo muito divertido e surpreendente. De verdade, assim. Eu nunca imaginei que fosse ser tão gostoso fazer. É bacana, né? E quando acaba o espetáculo, o que as pessoas comentam? Ah, tá. Achei que vocês falassem que acaba o espetáculo. A gente continua a ter relação. Não, não sei se não. Não, não. Uma volta pra vida real. Olha, eu não tô falando nada. É ele que tá falando. Pelo amor de Deus. As pessoas comentam assim. A gente já ouviu falar aqui. Ai, vocês ficaram presos nesse banheiro. Eu fiquei claustrofóbico. Meu Deus, eu não vi a hora de vocês saírem. E aí, só quem assiste a peça sabe se a gente sai ou fica preso eternamente, né? Eu pensei que alguma menina bonita ia falar. Ah, eu queria tanto ficar preso junto com o Cássio. Então, o rapaz, deixa eu ficar preso com a... Com a Fianna. Eu falaria de comentar assim, mas é sempre muito carinhosa e as pessoas gostam bastante da peça, graças a Deus. É uma peça muito redonda, é uma peça muito bem escrita e muito bem delineada pra ser encenada no palco. É, bom demais. Eu que assisti, eu sou suspeito de falar, porque eu tô aqui do lado deles, né? Eu amei, adorei o espetáculo realmente, eu vim na estreia. E queria convidar o público, né? Vocês vão ficar aqui até a previsão... 20 de dezembro. 20 de dezembro, quer dizer, então, duas semanas. As duas semanas de sexta, domingo, sexto e sábado, às 21 horas. E domingo, às 20 horas, temos mais duas semanas, encartada aqui no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. E depois seguimos o ano que vem, a partir de janeiro, em turnê pelo Brasil. Vão passar por muitas cidades como Goiânia BH, Fortaleza, Salvador, Botucatu Maria Assis, Vitória, dentre outros que a gente tá fechando aqui. O Brasil todo, né? Que adoro vocês. Então, acho que todo mundo vai querer assistir, né? Até porque eles não são nem um pouco bonitos, nem um pouco talentosos. Obrigado. Sério, de coração mesmo. Quero agradecer vocês. Espero que as pessoas vejam, assim, até pra ver, né, o nosso trabalho. É um trabalho que eu tenho orgulho, assim, que tá bacana. Vejam se divertir com a gente e vejam essa discussão de relação ao mundo. É, mas que é de mentira, porque na realidade só tem amor aqui, gente. Exatamente. A gente não discute, né, amor? Discute. Não? Não, muito bem. Olha, gente, muito obrigado, tá bom? Cada vez mais sério, tá bom? Valeu, gente. Até o próximo. Valeu, obrigado.